Morena Na rainha da terra Toda a gente vive Não precisa ninguém dizer que a gente já sabe Morena é sempre a morena, é ou não é a mozada? Morena, flor brasileira Desde o oceano ao sertão Morena, flor brasileira Desde o oceano ao sertão A tua graça resplende Igual ao sol de verão A tua graça resplende Igual ao sol de verão Eu quando vejo uma morena linda Tanto estragado E o nosso campo é esmeralda E o nosso céu é de anil E o nosso campo é esmeralda E o nosso céu é de anil Ainda temos morena Produto do meu Brasil Ainda temos morena Produto do meu caminho A morena Desta terra é boa, meu Vem cá Dá de tudo que se pronta Morena nasce em qualquer canto aí Cada morena Vem cá Vem cá Desde aque á chuvinha No litoral, a fronteira Desde aque á chuvinha No litoral, a fronteira Será sempre a moreninha, a linda flor brasileira Será sempre a moreninha, a linda flor brasileira Amigo velho, juro por Nossa Senhora, eu com essa gaita velha na mão Uma morena linda do lado e um cavalo bem enfiado Poco me importa que o mundo se acabe quando quiser Poco me importa que o mundo se acabe quando quiser